Boa noite. Susto, hein? Tudo bem, gente? Hoje o papo é sério, a gente vai conversar um pouco sobre o futuro das profissões. E muita gente aqui já ouviu muito sobre esse assunto, então eu vou tentar dar algumas abordagens um pouco diferentes, porque futurólogo a gente está cheio, né? E uma coisa que a gente sabe que não é possível é prever o futuro. O que a gente consegue construir são alguns cenários que a gente consegue trabalhar para tentar entender o futuro. E é para isso que a gente está aqui, tá bom? Alô? Legal. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo Minuti, como está ali no slide. Eu sou um pouco, não sou suspeito em falar sobre o futuro das profissões, porque eu já estive em vários dos lados do balcão. Eu sou investidor anjo, eu sou empreendedor, já fui peão em empresa, já fui diretor de empresa, já fui tudo que vocês imaginam. Sou pesquisador da academia, sou professor de universidade, então estou em vários espaços possíveis para sinalizar o futuro das profissões. Então o que eu vou falar aqui, não é que eu só li num livro, ou que eu só, alguém me contou, eu fui num evento e eu vi aquilo. Não, o que eu estou passando para vocês aqui, está muito ligado às experiências que eu tive durante a minha carreira toda. Então eu vou tentar me conectar com isso para transmitir isso para vocês, ok? Primeiro a gente vai fazer um quiz aqui, um quiz. A afirmação é, o futuro chegou. Alguém tem dúvida disso? Pode levantar a mão que não tem bullying não, gente. Se alguém acredita que o futuro não chegou, pode levantar a mão. Para a gente conseguir testar isso, vamos fazer um teste com vocês. Que desenho que é esse, gente? Jetsons. Eu normalmente gosto de medir a faixa etária da plateia com esses testes aqui. Então, quando responde rápido, eu já sei que é da velha guarda, da minha época. Ok, Jetsons. Quando a gente viu um desenho desse, e via isso, vocês têm uma ideia, o Jetsons, ele foi ao ar no final da década de 60, começo da década de 70. Então tem muito tempo. E no desenho, já tinham algumas inovações tecnológicas. Aqui, a videoconferência. Nessa época, quando mostrava isso daqui, a gente pensava, muito ficção científica. Muito distante da realidade. Mas o futuro chegou. Hoje a gente já faz videoconferência através dos nossos smartphones. E qualquer, quase qualquer smartphone tem capacidade para fazer videoconferência. Outro teste. Que filme que é esse, gente? Como? De volta para o futuro. Vamos ver se vocês são nerds o suficiente. Qual o filme da trilogia? Dois, dois. Ah, foi quase, quase. Aqui, nesse filme, ele vai para o futuro e encontra ele mais velho e o filho dele. O que o filho dele está usando na mesa do café da manhã? Óculos de realidade virtual. Hoje, para vocês terem uma ideia, esse filme foi lançado em 83. Em 83, óculos de realidade virtual era muito ficção. A gente estava muito distante disso. Hoje, é a realidade. Não é tão barato ainda, mas você consegue ir na loja e comprar. Já está disponível para ser comprado. E esse filme aqui? Vocês estão devagar, hein? Vamos lá. Começa com o quinto e termina com o elemento. Aí, acertaram. Estão bem. Quinto elemento. Bruce Willis. Ele estava começando a carreira, tinha uns 15 anos de idade na época. E? Carro voador. Muito ficção. A Airbus já tem protótipos de carros voadores. A Mercedes já tem protótipos de carros voadores. O Uber tem protótipos de carros voadores. Parece um dronão, né? Mas é um carro que já tem protótipo e já está funcionando. Ainda está um pouco distante do lançamento comercial? Estamos. Mas já tem tecnologia rodando isso. Já é realidade. E por último aqui, o último teste de conhecimentos gerais. Inteligência... Você é nerd. Senti. Você responde isso e eu vou colocar no slide. Inteligência artificial. O garoto... Toda vez que eu vejo esse slide, eu lembro I See Dead People, que é do outro filme que ele fez. Isso é sentido, né? Ele é um androide aqui. Um humanóide. Muito ficção. Hoje, já temos androides e humanoides entre nós. Inclusive, alguém conhece a Sofia aqui? Sofia, eu conheci a primeira vez. Eu tive a primeira conversa com ela em 2015 numa SGSW lá em Austin. E foi impressionante. Por quê? A Sofia, ela é programada não só com uma inteligência artificial para aprender e se adaptar à sua conversa. Ela é programada para responder às suas expressões faciais. Você sorri, ela sorri. Você dá risada, ela também dá uma gargalhada. Você faz uma cara de preocupado, ela pergunta. Está tudo bem? Então, ela responde às expressões faciais. Ela tem quase 300 possibilidades de expressões faciais. E não é mais um humanóide. Ela recebeu cidadania da Arábia Saudita como cidadã do país. Então, ela tem passaporte já. Então, chegamos à realidade aqui. O que a gente quer ver com isso? Que muitas coisas que parecem que são ficção em determinado momento são realidade. Então, hoje, o que parece muito absurdo pode ser que daqui 5, 10, 15 anos seja cotidiano. A gente vai ver alguns exemplos disso. E por que isso é importante para o futuro das profissões? porque a sua profissão se adapta no passar do tempo. E o que parece ser um absurdo que aconteça no seu caminho profissional, daqui a um tempo pode ser o modelo padrão do setor. Por quê? Porque a gente está vindo de um mundo que era linear. Linear é o seguinte. As coisas vão acontecendo com uma programação constante. Alguns altos e baixos, mas você conseguia mais ou menos planejar o futuro. Tanto que as empresas faziam planejamento estratégico de 10, 15 anos para frente. Hoje é inviável você fazer isso, porque o mundo muda muito. E o mundo passou a ser exponencial. Ele muda rapidamente. O exponencial é aquilo que acontece muito rápido e numa intensidade muito forte. É só olhar, por exemplo, para o motorista de táxi, para o Uber. 5 anos era algo distante. Era algo distante ou poucas pessoas usavam esse tipo de serviço. Hoje já é algo comum que todo mundo usa. Toda uma cadeia de valor é impactada quando ocorre uma exponencialidade. E para entender isso a gente tem que olhar para esse gráfico aqui. As transformações lineares, que eram como eram antigamente, e as transformações exponenciais, que mudam algo, um setor, uma carreira, uma profissão drasticamente, através de uma ruptura. E para exemplificar isso, vamos entender a história do smartphone. Antes dos malucos da maçã mordida lançarem o iPhone lá em 2007, qual que era a tendência, gente, dos aparelhos de telefone, celular? Eles estavam diminuindo de tamanho. Inclusive, se me dessem um caminhão de dinheiro lá em 2006 e falassem monte uma empresa para produzir celular, eu ia tentar fazer o menor possível, porque quanto menor, mais caro era na época. Então, ser pequeno era um valor para o celular. E aí a Apple lança em 2007 um trambolhão, que era bem maior que os outros, mais pesado que os outros, não funcionava tão bem, você apertava o touch, acaba perdendo três teclas ao mesmo tempo. Não tinha ainda a loja de aplicativos, que só foi lançada em 2008, mas entregou algo que nenhum outro smartphone entregava. Acesso à internet móvel. Porque a gente adorava acessar a internet naquela época, mas só conseguia acessar a internet ou em casa ou no trabalho, onde tinha computador. Na rua, não tinha. Eles ocuparam esse espaço e por isso que ele bombou de vender. Aqui a gente vê uma ruptura. A ruptura não segue tendência. Então, se você fala para mim, estou seguindo as tendências, estou na crista da onda, você está correndo um grande risco de ser disruptado em algum momento. Porque se você seguisse a tendência aqui, você não preveria o iPhone da Apple. E o que aconteceu depois disso? todos os telefones de celular parecem um smartphone, um iPhone de 2007. São grandes e poucos botões. E a tendência foi revertida. Agora os celulares estão ficando maiores. Isso é uma ruptura. Isso faz, gente, 11 anos só. Imagine a quantidade de engenheiros, a quantidade de profissionais que trabalhavam na indústria antiga, na indústria que fabricava os aparelhos no modelo antigo que trabalhavam na Nokia, na Motorola, na Ericsson. Esses indivíduos foram disruptados. As atividades profissionais deles, as competências que eles dominavam começaram a perder valor. E com isso, ou a carreira acaba ou você acaba tendo remunerações menores lá na frente. Então, quando ocorre uma ruptura de mercado, o seu emprego pode estar sendo ameaçado. A sua empregabilidade pode estar sendo ameaçada porque a ruptura não é só no consumidor, é em toda a cadeia de valor de todas as empresas que fornecem ou participam do fornecimento daquele serviço, daquele produto. Outro exemplo de ruptura é o mercado de fotos. Se vocês forem olharem ali até o meio da década de 2000, o que estava acontecendo? Quem dominava o ambiente fotos analógicas. Grande líder, Kodak. Se você for pegar a história da empresa, eles tiveram o maior lucro da história deles em 2001. Em 2006, eles caíram o faturamento quase 70%. Cinco anos depois. De líder de um setor, a jogada de escanteio em cinco anos. Aí você pensa, todos os profissionais que dominavam o setor de fotografia analógica ou trabalhavam em lojas que revelavam foto ou nas linhas de construção dos equipamentos que forneciam equipamentos para a indústria das fotografias analógicas. Foram desruptados. Se eles não se adaptaram, eles perderam espaço e estão fazendo outra coisa hoje. Não conseguiram se relocar na indústria nova. Uma característica da ruptura quase sempre é que as empresas líderes normalmente são trocadas na ruptura. Então, antes, quem era líder aqui, gente? Antes da Apple? Nokia? Samsung? Não, Samsung veio depois também. Nokia e Motorola? Quem que já teve o StarTech? StarTech, isso daí. As líderes são trocadas e aí todo mundo que trabalha para a indústria antiga é desruptado junto. E qual o impacto direto nisso daí nas profissões? Vamos entender. Uma grande empresa de 1979, a GM. Daquela época, você podia falar, quem são as cinco maiores empresas do mundo? A GM estava lá. A GM em 1979 empregava mais de 800 mil pessoas com lucro anual de 11 bi de dólares. vamos pegar uma grande empresa da nova economia, Google. No final do ano passado, ela empregava 74 mil funcionários com lucro de 13 bi de dólares. Isso porque foi um ano muito ruim para o Google. Ele teve multa lá na União Europeia e mudou o sistema tributário nos Estados Unidos. Ele perdeu nessa brincadeira uns 8 bi. Então, era para ele ter faturado anualmente o lucro dele ter sido de mais de 20 bi. Deixe, fala para mim, você está comparando banana com maçã, é uma empresa que fabrica carros com uma outra que tem serviço de internet. Então, vamos comparar duas empresas do mesmo setor. 2004, a Blockbuster empregava mais de 84 mil funcionários com lucro de 6 bi de dólares anual. ao final de 2016, a Netflix empregava 4 mil e 500 funcionários com lucro de 9 bi de dólares. Qual que é o padrão que vocês estão enxergando aqui? As empresas da nova economia empregam menos ou geram menos vagas que as empresas da antiga economia. calma, não entre em pano que tem uma solução. Tudo vai dar certo, estou tendo a cara de preocupar das pessoas. Tudo vai dar certo. E aí, vamos agora entender como a mídia enxerga tudo isso. Porque a mídia gosta de olhar para o passado para tentar prever o futuro. É igual a economista. Tem algum economista aqui, gente? Não, né? Então, tá bom. Normalmente, o economista gosta de olhar para o passado para prever o futuro, né? A imprensa também. Então, temos aqui notícia. Inteligência artificial vai roubar empregos e tornar muita gente inútil. Sabe quem falou isso, gente? Yuval Harari escreveu Sapiens e Homo Deus. Pânico. Fábricas de robôs ameaçam trabalhos de milhões de trabalhadores da indústria têxtil. Isso daqui é uma notícia sobre as speed factories. São fábricas dadidas que produzem a mesma quantidade de produtos. Uma fábrica antiga empregava 5 mil pessoas e eles conseguem produzir a mesma coisa com 150 pessoas. Robôs devem roubar 800 milhões de empregos até 2030, dado do Foro Econômico Mundial. O apocalipse roubou contra os empregos. A automação vai mudar a carreira de 16 milhões de brasileiros até 2030. Tem isso, né, gente? Se a gente for ficar olhando para isso, você fala vou fugir para uma caverna, virar um ermitão e parar de fazer tudo. Mas olhando para isso, você pensa fim dos tempos? Skynet? Exterminador do Futuro? As máquinas vão ocupar nossos espaços? Só que não. Por quê? Você lembra que eu falei para vocês que as novas tecnologias elas geram rupturas. E o que elas estão permitindo hoje? Como essas novas tecnologias com várias abordagens, indústria 4.0 e por aí vai, elas estão permitindo que mais pessoas tenham acesso a tecnologias de ponta. Eu vou falar um pouco depois aqui. Isso faz com que você gere uma corrente exponencial de inovação. Então você tem mais empresas produzindo mais riquezas em espaços de mercado que não existiam e criando várias de trabalho e atividades profissionais novas. Então o futuro provavelmente não será com poucas vagas. O grande desafio que a gente tem como profissional e como sociedade é conseguir pegar os profissionais que estão na indústria que está sendo desgupitada e levá-lo para a indústria nova. Porque isso vai acontecer cada vez mais rápido. Eu sou bem otimista nisso. Eu não acredito que a gente vai ter menos vagas de trabalho. Eu acredito que a gente vai ter uma abundância de vagas de trabalho, mas com competências que muitas vezes poucas pessoas têm. É só olhar para as empresas de tecnologia. Eu participei de um painel com o diretor de RH da XP Investimentos e ele falou para mim que ele está com 600 vagas abertas e não consegue preencher. Você vai para o Google, vai na Microsoft, há um monte de vaga aberta que não consegue ser preenchida. Por quê? Porque a transferência dos trabalhadores da indústria que foi desgupitada para a indústria nova não está adequada. A gente não está conseguindo levar essas pessoas com a agilidade necessária para essas novas vagas. E aí você fala eu sou jovem, estou na faculdade e está tranquilo. Mais ou menos. Porque você entrou na faculdade agora pode ser que o seu setor tenha modificado drasticamente ou desaparecido quando você chegar no fim da faculdade. Então você vai precisar de competências novas para poder se adaptar. Isso gera o seguinte, as tecnologias. Torna tudo mais rápido, mais barato e mais customizado gerando essa abundância que eu comentei com vocês. Então a gente parte de uma escassez de oportunidades para uma abundância de oportunidades que gera novas oportunidades para quem consegue migrar do mundo antigo para o mundo novo. Então, gente, quando a gente olha para isso, o mundo não é tão, o futuro não é tão ruim como parece ser. Do ponto de vista empregabilidade, profissões. A gente só tem que pensar o seguinte, que a gente tem que se adaptar cada vez mais rápido. Tem uma frase ótima de um ex-presidente da Intel, Andy Grove, que ele dizia o seguinte, só os paranoicos sobrevivem. Eu não posso falar muito isso porque minha esposa é psicóloga. E aí eu falo paranoia, ela fala, não, isso daí é um problema médico, não fala isso em palestra, não faz eu passar vergonha. Mas eu falo, não foi o que falei, não mate o mensageiro, quem falou foi o Andy Grove. E o que ele estava querendo dizer é o seguinte, só as pessoas extremamente antenadas, atentas às mudanças vão conseguir se adaptar. Então ficar conectado às mudanças o tempo todo é fundamental para alcançar essa abundância que eu mostrei para vocês aqui. E a gente tem algumas forças disruptivas ajudando a empurrar tudo isso. Computação quântica. Alguém já ouviu falar disso, gente? Física quântica a gente ouve bastante, né? Computação quântica. Esqueçam todas as outras tecnologias. Inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, e por aí vai. O que realmente vai fazer a sociedade dar um salto gigantesco é a computação quântica. Porque ela permite que a inteligência artificial vire exponencial. Ela permite que a internet das coisas fique exponencial. Ela permite que todas as outras tecnologias se tornem exponenciais. por quê? Porque ela faz com que o processamento que a gente tem hoje seja jogado às alturas. Então, o que a gente faz hoje com a computação tradicional é infinitamente menor do que a gente vai conseguir fazer com computação quântica. Inclusive, tem um projeto muito interessante da IBM que eles têm um computador que eles estão colocando na nuvem para fornecer para quem quiser acessar os serviços através de APIs o processamento de computadores quânticos. O que eu acredito que vai acontecer? Está em processo de teste ainda. Eles vão começar a vender igual você hospeda um site hoje. Você vai lá, contrata um plano de hospedar um site, coloca o seu site lá e por um preço camarada você vai conseguir fazer isso com computação quântica. E quando isso acontecer quase todos os setores vão ser disruptados porque um garoto de 15 anos no quarto dele programando um app vai poder usar recursos de computação quântica. E tem essa frase ótima aqui que conversa com o que eu estou falando para vocês que é do William Worley. Eu assisti uma palestra dele muito interessante um tempo atrás que ele diz o seguinte computação quântica não inteligência artificial é a corrida espacial da nossa geração. É a coisa mais importante que a nossa geração vai construir em relação à computação quântica. E aí a inteligência artificial conectada a recursos de computação quântica a inteligência artificial vai levar a gente muito longe porque ela tem a capacidade de automatizar coisas em uma escala que a gente nunca viu antes. Eu coloco a frase do Kevin Kelly um dos fundadores da Wired há 100 anos a eletricidade mudou as fábricas e as casas agora o mesmo vai acontecer com a inteligência artificial. Então você fala o seguinte eu sou advogado comece a ler sobre computação quântica e inteligência artificial. Eu visitei na minha última visita nos Estados Unidos eu visitei uns 5 escritórios de advocacia os escritórios que tinham 100, 200, 300 advogados agora caíram isso para 15% 20% da quantidade por quê? Porque os sistemas inteligentes já conseguem fazer boa parte dos serviços repetitivos que o advogado faz e não é só advocacia não gente isso vale para a medicina para a engenharia e por aí vai alguns exemplos que a gente usa a Sofia ali de novo o Pepper lá em cima fiquei amigo dele o Pepper é um robozinho que usa a inteligência dele é conectada à internet e usa o serviço do IBM Watson ele já tem emprego em 200 lojas da SoftBank Mobile no Japão ele faz atendimento de primeiro nível você entra na loja pergunta o modelo ele responde pergunta os planos disponíveis ele responde automatização do processo usando inteligência artificial mais uma coisa importante quando a gente olha para a medicina eu falo dos advogados eu falo dos médicos eu dei uma palestra recentemente num congresso médico eles não queriam acreditar no que eu estava falando porque normalmente é uma atividade profissional extremamente difícil de mudar e com uma alta demanda mas olhem esses pesquisadores de TEN por aqui eles lançaram esse paper no começo do ano eles pegaram 100 mil diagnósticos com 14 tipos de pneumonia colocaram num sistema inteligente e aí pediram para tentar prever e diagnosticar processos novos da doença qual foi a taxa de acerto que vocês acham? 98%, quase 100% eles acertaram tudo a primeira área da medicina que vai ser disruptada é diagnóstico de imagem porque é extremamente repetitivo e você consegue prever com algoritmos inteligentes você lê a imagem identifica os pontos que tem que identificar olha a sua base de um milhão de diagnósticos para fazer correlações e consegue acertar até um nível de acertividade muito maior que um indivíduo humano que um médico humano e aí tem a frase arrogante do pesquisador aqui né com as tecnologias podemos escalar a radiologia para as necessidades do mundo não precisamos mais depender de especialistas quantos médicos tinham na equipe deles? nenhum eram todos físicos engenheiros matemáticos impressionante né aí o terceiro nível eu já falei para vocês computação quântica inteligência artificial e agora automação tecnológica a gente já faz automação há muitos anos há mais de século desde a primeira revolução industrial quando você olha para o campo e vê pouquíssimos trabalhadores é porque a automação já passou por lá quando você olha uma fábrica uma linha de produção e vê pouquíssimos trabalhadores é porque a automação já passou por lá só que a automação está indo para outras áreas e está se juntando a inteligência artificial e vai se juntar a computação quântica e aí a automação vai ser em níveis estratosféricos essa é uma frase do criador da Siri a Siri antes de ser o assistente pessoal da Apple era uma startup que foi vendida para a Apple e eles mantiveram o mesmo nome e ele disse o seguinte tudo que for repetitivo será substituído pela tecnologia será automatizado é questão de tempo algumas áreas mais rápido outras um pouco mais demoradas mas tudo será automatizado e aí você vai desde o carro dos carros autônomos para as cozinhas para as casas inteligentes para as geladeiras que sabem que comida tem lá e já pedem para o supermercado para repor essa comida para a casa que sabe que quando você sai do trabalho o carro avisa a casa falando que você está chegando ele pode ligar uma calefação se está um dia muito frio ou ele pode ligar o ar-condicionado se está um dia muito quente e aí quando você já chega em casa a casa já está em uma temperatura agradável para você coisa simples com tecnologias que já existem em BH tem um projeto rodando na cidade que é resultado de uma PPP parceria público-privada onde eles estão criando uma rede de internet das coisas que vai automatizar várias coisas no sistema de iluminação da cidade nos postes de luz vai ser uma grande rede de internet das coisas então seu carro vai se conectar ao poste seu celular vai se conectar ao poste quem sabe num futuro não tão distante seu tênis se conecte ao poste e aí troca informação aprende e automatiza coisas a Amazon com a Amazon Go com as lojas automatizadas todo mundo sabe aqui todo mundo já viu aqui o exemplo da Amazon Go a loja automatizada que não tem caixa que não tem funcionários de atendimento e aí eles vão lá e compram uma rede real física de supermercados a Whole Foods o que eles têm na mente gente? automatizar o atendimento nas lojas no varejo físico não é e-commerce é varejo físico a segunda atividade profissional que mais emprega nos Estados Unidos é a atividade de caixa de banco de supermercado e por aí isso daqui automatiza essa atividade temos um problema social para resolver nesse processo dentro do processo automação através da voz eu participei de alguns workshops nos últimos tempos onde está cada vez mais fácil programar os nossos equipamentos para responder a comandos de voz a conversar com os produtos e a conversar entre eles e conversar entre vocês tudo isso vai mudar a forma que a gente interage com os nossos equipamentos mais impressionante eu estava conversando com um engenheiro do Google que cuida da parte de automação através de comando de voz eles falaram o seguinte que eles tem plano que nos próximos 5 a 8 anos acabar com o teclado todos os produtos do Google serem automatizados usados através de voz aí voltando para as profissões imagine todas as indústrias que vivem do teclado tem empresas de periféricos que o principal produto é vender teclado empresas de games que o principal produto é vender teclado teclados luminosos teclados estilosos vários tipos esses profissionais que são especialistas nisso vão perder relevância com o passar do tempo lembre-se tudo que sofre uma ruptura não é só o produto que sofre a ruptura toda uma cadeia de valor que tem um monte de profissional nela também sofre a ruptura você precisa ser rápido o suficiente para se adaptar e aí a previsão do IDC para a parte relacionada com o comando de voz 50% das pessoas que interagem com computadores usarão interface de voz até 2021 2021 está aí daqui a pouco já aconteceu então computação quântica mais inteligência artificial mais automação tecnológica é o que vai mudar o futuro das profissões então qualquer atividade profissional qualquer carreira qualquer trabalho fiquem atentos a essas três vertentes porque é isso daqui que vai impactar qualquer tipo de profissão nos próximos anos e por aí vai quem se interessar pelo assunto de forças disruptivas elementos disruptivos eu gravo todo ano eu vou para a SSW que é um grande evento de inovação hoje acho que é o maior evento de inovação do mundo e eu gravo vários videozinhos sobre vários assuntos inteligência artificial computação quântica gamificação design thinking e por aí vai e está tudo na internet então é só procurar quem tiver interesse eu falo sobre vários desses itens se você quiser saber mais sobre forças disruptivas mas como podemos nos preparar essa é a grande pergunta né se as coisas estão mudando tão rápido como eu profissional que estou aqui tranquilão achando que minha carreira está na boa que a minha atividade profissional está com futuro garantido ou que eu estou me adequando na velocidade que eu preciso para me adaptar e agora eu mostro tudo isso falando que as coisas estão mudando mais rápido e que as tecnologias vão disruptar a grande maioria das profissões como a gente se prepara a gente precisa combinar todas as nossas competências que são competências de inovação para permitir capacidades híbridas o que é isso são combinações perfeitas se você conseguir fazer as combinações que eu vou mostrar para vocês aqui você garante a sua empregabilidade no futuro é fácil escrever o slide tá é difícil fazer desempenho mais inovação você precisa ser bom no que você faz hoje mas ser bom para prever o que vai acontecer lá na frente eu sou mentor de startups em aceleradoras em algumas empresas sou investidor anjo de algumas empresas então eu acabo mentorando algumas startups e eu vou falar um negócio para vocês a mortalidade de startups é altíssima tanto que saiu um estudo de Stanford agora há um mês e meio dois meses onde eles avaliaram a quantidade de startups que caem chega a quase 95% 5% das startups realmente alcançam sucesso mediano ou grande sucesso então gente por que isso acontece porque as vezes você está pensando demais em inovação e está esquecendo do desempenho você tem que pagar a conta hoje e pensar em como vai pagar a conta amanhã isso vale para as carreiras isso vale para as empresas você tem que ser bom hoje e tem que ser bom amanhã inovação mais desempenho é fácil não não é fácil mas é o jeito de conseguir se adaptar outra capacidade híbrida experiência mais atitude nesse estudo que eu falei para vocês eles conseguiram identificar uma coisa muito interessante a questão da experiência pessoas com muita experiência normalmente porque já apanharam muito da realidade tem menos atitude arriscam menos pessoas mais jovens que não tiveram tanta experiência assim tem mais atitude então arriscam mais mas a gente ouviu lá atrás que não adianta você ter inovação tem que ter inovação mais desempenho e aqui é a mesma coisa tem que ter experiência mais atitude porque nesse estudo que eu comentei com vocês os pesquisadores tentaram identificar qual é a média de idade dos fundadores de startups que tiveram sucesso alguém tem alguma ideia abaixo de 25 antes do estudo é o arquétipo que existia era isso é o garoto jovem às vezes nem acabou a faculdade e que está montando um negócio de sucesso tipo o Mark Zuckerberg os fundadores do Google mas o mito caiu os fundadores de maior sucesso tem em média 42 anos de idade eles pegaram todas as empresas abertas nos Estados Unidos e pegaram das empresas que tiveram sucesso que duraram mais de 5 anos e que tiveram crescimento e aí eles pegaram deixa eu pegar quais são aquelas com negócios mais disruptivos mais inovadores e pegaram aquelas empresas 1% mais inovadoras de todas qual a média de idade agora já estão chutando pra cima 80 não menos 47 anos quase qual que é a tese dos pesquisadores é só procurar na internet eles vão achar isso daí média de fundadores empresas americanas 42 anos 47 é um estudo de Stanford a tese é experiência faz diferença muita tanto que quando você está no Vale do Silício e você está participando daquelas rodadas aqueles pitches de startup eles procuram empreendedores que já quebraram algumas vezes que já falharam algumas vezes porque a falha traz experiência experiência é muito útil para o futuro de empreendimento futuro do negócio hoje a gente tem várias técnicas várias abordagens para ganhar experiência rápido a gente experimenta rápido a gente testa aprende testa aprende isso ajuda a gente ter experiências mas para isso a gente precisa ter atitude porque se você não faz algo diferente do que você normalmente faz você não vai criar experiências em espaços de mercado novos então você como um profissional do futuro precisa ter experiência e atitude equilibradas isso vai ser um diferencial no futuro especialização mas multidisciplinaridade se você olha alguns anos atrás as pessoas falaram o seguinte ou para uma empresa ou para um profissional foque no que você é bom isso não vale mais o que a gente viu o que você é bom pode deixar de ser relevante ou demandado rapidamente por mais que você seja bom imagine um técnico que consertava máquina de escrever da Olivetti tem emprego para ele hoje por melhor que ele seja não então a especialização ela é importante para fazer mergulhos mas ela não te ajuda a mudar de área quando essa área se modifica de acordo com a desruptura que está ocorrendo no setor então você precisa de multidisciplinaridade isso a gente chama de formação em T carreira em T que é o seguinte a parte vertical do T é a sua especialização é aquilo que você dedicou mais tempo mais mais horas de estudo ou trabalho para adquirir aquela experiência a parte de cima do T é a horizontal é a multidisciplinaridade é a capacidade de você ter de olhar áreas diferentes então por exemplo você é um advogado você vai começa a estudar computação quântica começa a estudar inteligência artificial você não precisa ser um especialista naquilo mas você precisa saber como você potencializa a sua especialização com conhecimentos de outras áreas quando você não faz isso a gente cai numa área que a gente chama cegueira do especialista a cegueira do especialista é quando você está tão mergulhado na sua bolha de especialização que você não enxerga o tsunami vindo o setor está mudando o seu espaço de trabalho está mudando e você só vê quando você já não é mais relevante quando a sua empregabilidade foi lá para o espaço e quando eu estou falando profissão gente quando eu estou falando atividade profissional isso vale até para quem é empreendedor porque as vezes um empreendedor é especialista em alguma coisa ele tem que ter que criar capacidade multidisciplinar para manter o negócio dele adaptável as mudanças quando você olha para uma empresa tipo o IBM que é secular e consegue se adaptar várias vezes você fala dá para fazer mas tem que ter multidisciplinaridade porque pode ser que você tenha que jogar tudo o que você sabe hoje fora para aprender coisas novas esse equilíbrio é o mais importante para você conseguir se adaptar ao futuro vertical mais horizontal você tem que ter muita flexibilidade para conseguir colaborar cooperar trocar ideias com profissionais pessoas da mesma equipe na horizontal na vertical não na horizontal mas também precisa ser ágil para tomar decisões o que a gente percebe e aí a experiência própria equipes de inovação muito horizontais demoram para tomar decisão porque todo mundo precisa concordar você tem que ter o mínimo de hierarquia de decisão em qualquer equipe que queira ser ágil e rápida em algum momento você vai ter que decidir quando acontecer impasse então você tem que combinar para trabalhar em equipe capacidade horizontal com capacidade de atuar em organizações e estruturas organizacionais verticais também isso é um futuro que eu tenho visto no dia a dia aí e por último tecnologia mais empatia a gente viu a frase lá do Dad Kittles dizendo o seguinte que tudo que for repetitivo vai ser automatizado pela tecnologia em algum momento então a tecnologia está aí e vai fazer essa pressão em cima das empresas e das profissões só que a tecnologia ela é uma especialidade normalmente eu sou especialista em programação tipo A ou eu sei programar em R ou eu sei sou especialista em ciência de dados ou sou especialista em internet das coisas lembrem-se especialistas especialidades principalmente tecnológicas se tornam obsoletas cada vez mais rápido eu sei gente porque eu tenho formação em tecnologia eu programei em assembler no começo da minha carreira eu fiz sistemas de inteligência artificial em 97 todas as tecnologias os conceitos ainda valem mas todas as tecnologias que eu usava as plataformas já não se usa mais então a tecnologia se torna obsoleta rapidamente então não se torne um especialista em tecnologia e mergulhe nela se adapte rapidamente pra você poder migrar pras novas áreas então o que é mais perene o que dura mais e que faz diferença quando você quer inovar e migrar pra espaços novos e entregar coisas novas pras pessoas empatia a principal competência do profissional futuro é empático é uma pessoa que cria conexões empáticas facilmente não estou falando que a pessoa precisa ser simpática não tá empatia é uma coisa simpatia é outra empatia é olhar um problema pelos olhos de quem sofre o impacto do problema e se você consegue fazer isso é claro que você vai conseguir construir soluções pra essa pessoa muito mais assertivas do que uma pessoa que não entende a cabeça desse público todo mundo que trabalha com produto com serviço tem que ser altamente empático os melhores negociadores tem uma capacidade empática altíssima porque ele consegue ver a proposta que está na mesa pelos olhos dele e pelos olhos de quem está do outro lado do balcão então capacidade de entender de gente é algo que não é fácil adquirir porque você não é outra pessoa mas é fundamental pra você se adaptar e entregar soluções que sejam adequadas pra esse futuro que está aparecendo aí então tecnologia mais empatia agora resumindo tudo que eu falei eu podia ter mostrado só esse slide no final que ia dar tudo certo o resto eu só dei uma enchida o que está importante está nesse slide capacidade empática vai ser diferencial e se você for ver nos pitches de startup às vezes eu participo de alguns pitches que a gente analisa 100 startups num dia só e aí você o que procura nesse indivíduo primeiro um pouco de experiência porque ele tenha errado algumas vezes e outro se ele realmente conseguiu entrar na cabeça do público pro qual ele quer desenvolver uma solução ele tem que ter alta capacidade empática então isso vai ser diferencial pra qualquer profissional no futuro entregar qualidade com agilidade você lembra do desempenho com inovação você precisa entregar o que você faz hoje bem mas cada vez mais rápido você não tem mais um ano pra planejar dois anos pra entregar isso e a gente tem várias abordagens várias técnicas de metodologias ágeis hoje pra ajudar as empresas a fazer isso multidisciplinaridade entenda de várias coisas pra fazer correlações que outros não fazem inclusive quanto mais rápido você criar uma multidisciplinaridade em alguma área nova mais rápido você vai conseguir insights que outros ainda não tiveram e você consegue ir na frente equilibrar inovação com desempenho que a gente acabou de falar inovar de maneira sistêmica acorde todo dia e pense o que eu posso fazer hoje melhor do que eu fiz ontem se você não se cobrar constantemente e não criar um hábito pra inovar de maneira sistêmica você vai se acomodar no seu conforto da especialidade da especialização no momento que você está conseguindo construir algo que não está sendo ameaçado mas como a gente viu as coisas mudam rapidamente e por último usar as novas tecnologias como aliadas eu chamo isso de inteligência expandida o que é inteligência expandida? inteligência expandida é você usar todos os benefícios das tecnologias exponenciais que a gente está vendo aí e expandir a sua inteligência humana a sua capacidade humana porque máquinas não tem empatia máquina é ótimo pra automatizar coisas que já existem raramente elas conseguem pode ser que daqui 50, 100 anos isso exista mas hoje ainda não criar produtos que não existem elas só melhoram o desempenho daquilo que já existe então a capacidade empática ajuda a gente a criar essa força de inteligência expandida pra fechar algumas pessoas já podem ter visto esse vídeo eu gosto muito dele porque ele já é um vídeo um pouco antigo é de um de um banco chamado Tidbank é um banco canadense e que é o seguinte a gente vê principalmente no setor financeiro eu já trabalhei em banco em mais de um banco e a gente vê uma esquizofrenia em automatizar tudo eu quero automatizar tudo pra ganhar escala e reduzir custo e aumentar ganho aumentar margem mas a pergunta é todos os nossos clientes querem automatização extrema será que não está surgindo um espaço de oportunidade que eu já estou vendo algumas empresas aproveitar isso de humanização e quem está aproveitando isso muito bem é o Nubank eles conseguiram automatizar o que é possível e humanizar aquilo que os bancos que automatizaram os tradicionais não conseguiram esse banco aqui ele fez um experimento ele pensou o seguinte os caixas eletrônicos é o exemplo da automatização são frios fazem só o que você pede mas se esse caixa eletrônico se preocupasse com você se ele conversasse com você porque o banco tem milhares de informações sobre você ele poderia entregar uma experiência fantástica ele só não entrega porque ele está mais preocupado com automatização do que com humanização então vamos ver aqui depois a gente conversa Olá, Karine. Olá. Olá, Michael. Olá. Eu sou o ATM. Você sabe o que o ATM está sendo? Automata de máquina de automação. Isso é correto. Normalmente, mas hoje você está errado. Eu sou uma máquina de automação de automação. Ei, olha lá, amigo. Isso é para você. Isso é na TV Canada Trust. Obrigado. Oh, selfie. Get my good side. There's a slot that's opening. Oh, my goodness. Never in all my life had such a beautiful surprise. Yeah, you've been helping your daughter out. Is that correct? Yes. We've got something for you, Christine. There's something that's about to come out there. Those are two piggy banks. Those are for your kids. Well, we've got a little something for you because you're a famous customer. We know you love the J's so much. Look on the other side of me. There's another slot that's going to open up. On the left side there, yeah. That's awesome. She's my only daughter. She has cancer, and she had an operation on Tuesday. We wanted to thank you in a very specialized way. There's actually a card coming out for you right there. And if you look inside each piggy bank, there's a check for $1,000 to start an RESP for each of your kids. Woo-wee! Yes. Yeah, right. Look at that outfit. Well, the thanking's not done, Christine. What? Here's the thing. If you tell your kids, hey, here's an RESP, they'll be all, nah. But if you tell them you're taking them to a place like Disney... No. Yes. You're taking your kids to a magical place in California, Christine. I've never been able to take your kids anywhere. Aww. It's wonderful that you've been with us for so long. We've got somebody who might want to talk to you for a second about that. Oh, my God. During this time, we have come to know how giving, loving, and supportive you are, especially to your daughter in Trinidad. She's a lucky woman to be able to call your mom. So I just threw you a ball. But Sunday, you'll be throwing me a ball. Oh, my God. You'll be throwing out the first pitch. That is awesome. That is awesome. I got goosebumps right now. Actually, Dorothy, could you lean in for a second? Because I have a secret to tell you. Just lean in very close. We want you to thank her yourself. So we've got something coming out of the slot right now. Something right there for you. And those are tickets... Those are tickets to Trinidad. Are you serious? I am serious. You're going to go see your daughter in Trinidad. Thank you. Yeah. No, thank you, Dorothy. Thank you. Thank you. Tecnologias são ótimas para automatizar. Ajudam a reduzir custos. Ajudam a melhorar a qualidade de produtos. Mas, se as tecnologias não suportam um processo empático que você produziu, é difícil você alcançar isso. Se você for olhar, toda vez que eu vou no banco e eu vejo umas pessoas mais velhas e a dificuldade que elas têm de conseguir usar um caixa eletrônico, aqueles produtos ali não foram projetados para elas. Elas foram jogadas para o lado. E elas que têm que se adaptar a isso. O que eu enxergo com esse ambiente? Existe oportunidade de humanização em vários setores, em vários meios. Como eu disse, tem empresas já fazendo isso bem. Por quê? Porque a gente não pode esquecer nunca, nunca, que somos humanos desenvolvendo soluções para outros humanos. É isso, gente. Valeu. Obrigado. Acho que a gente tem mais uns minutinhos, né? Uns cinco minutinhos para perguntas, é quem quiser. Meu nome é Patrícia. Pegando a tua palestra, eu posso entender que, por exemplo, as contas bancárias digitais são exemplo de ruptura? E o que você acha que pode ser a ruptura daqui a, no máximo, cinco anos? São com base no modelo que a gente tinha antes, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para o mundo, o tempo que a gente demorava para abrir uma conta, o sufoco que era para abrir... Abrir a gente está indo sofrer bastante, mas pensa para fechar, pior ainda, né? É uma ruptura. Você conseguir fazer em alguns passos, abrir uma conta. É. Mas você vai abrir a conta, mas o serviço vai ser oferecido para você de forma a resolver seus problemas realmente, ou só foi automatizado o processo de abertura, porque te quer te colocar para dentro. E isso vale, você falou de banco, mas isso vale para a empresa de telefonia, isso vale para um monte de serviços que a gente tem aí, que você vê que para entrar e para aderir ao serviço é muito rápido, mas para você conseguir sair depois, ou o serviço em si, ele é feito de uma forma não tão boa. Então, tem uma ruptura no processo, mas ele não é sustentável porque o resto do serviço não foi disruptado. O serviço não é disruptado, apenas um pedaço dele. Na questão do banco, aí a gente tem vários cenários. Como eu disse, eu não gosto de ser futurólogo, né? É o negócio da palavra, porque não tem como adivinhar o futuro. Mas alguns cenários possíveis, seria, a gente tem tecnologias tipo blockchain, que cria, desintermedia a relação entre bancos e as pessoas, né? Então, você pode criar outros tipos de empresas que não são os bancos tradicionais para fazer isso. Estamos um pouco ainda, um pouco distante, mas eu acredito que a gente tem alguns caminhos. Blockchain é isso, a questão dos serviços de internet, tipo Nubank, entrando em espaços que eram tradicionais e oferecendo serviços de uma forma totalmente nova. Mas tem bastante oportunidade, principalmente, porque o que eu percebo? Humanização, empatia, está no discurso das empresas, mas não está sendo aplicado nos produtos que elas oferecem. Bom? Deu. Boa noite. Eu queria te perguntar, e parabenizar pela palestra, óbvio. Obrigado. Qual seria o papel do ser humano em vista a todas essas transformações? Só a título de curiosidade, foi apresentado na ONU um documento que, em 25 anos, 75% das profissões que conhecemos hoje deixarão de existir. Todas essas pessoas, elas vão migrar e se tornar reféns de produzir novas tecnologias? A pergunta é filosófica, né? Mas vamos lá. Não tem uma resposta simples para isso, né? Mas tudo vai depender da nossa capacidade de migrar dos espaços que estão se tornando obsoletos para os espaços novos. Então, como eu citei o exemplo do especialista em máquina de escrever, ou a pessoa que trabalhava ou tinha uma revenda da Kodak. O mundo mudou para essa pessoa. Se ela não conseguiu se adaptar para o novo mundo, ela ficou para trás. Então, a gente tem um desafio do ponto de vista do sistema de ensino. Nosso sistema de ensino é produzido para um mundo que não muda tão rápido. As empresas em si, por isso que elas quebram tão rapidamente. Hoje, para eu ter uma ideia, em 1930, na década de 30, uma empresa das 500 maiores dos Estados Unidos, da Bolsa de Valores, ela durava em média 90 anos. Hoje, ela dura 15 anos. Então, não é só o profissional. A empresa está acabando mais rápido, está se tornando obsoleta mais rápido. Então, tanto as empresas quanto os profissionais precisam conseguir migrar mais rapidamente. Tem uma parte que é a nossa, de indivíduo, nós mesmos temos que se virar com isso. E tem uma parte que a sociedade precisa pensar nisso, porque se muita gente ficar para trás, a gente começa a ter um distanciamento, principalmente de renda, grande. E isso se mostra que não é muito bom para... Normalmente, criam-se revoluções depois disso. As últimas vezes que ocorreram isso foi na Revolução Francesa, que a discrepância foi muito grande, muita gente desempregada, revolução. E isso nunca é bom. Então, a gente precisa equilibrar isso daí para quebrar esse distanciamento. Mas não tem resposta fácil. Falando em ruptura na área jurídica. Boa noite, meu nome é Ana Cláudia. Você é advogada? De formação. Mas estou na TI há alguns anos. Então, já tem multidisciplinaridade. Com direito, mas já tem uma afinidade. É exatamente por isso. O judiciário, em alguns momentos, fala, não, a gente informatizou. Mas quem conhece processos, gerenciamento e guarda de documentos, vê que foi uma digitalização de processos. E isso, inclusive, é um impeditivo para essa ruptura efetiva. E até órgãos ligados à advocacia, quando um escritório vai e coloca um aplicativo para deixar todas as petições prontas, ele é multado. O que a gente pode fazer para essa ruptura realmente acontecer? Não sei se você acompanhou alguma coisa. Porque hoje, por exemplo, no Tribunal de Contas, eu não vou nem falar de judiciário, vamos para o legislativo e executivo. Os que têm processo eletrônico, que é o sete, não sei, aqui na esplanada, tem a função carimbar, porque a legislação não deixa não ter o carimbo. Então, você clicou no botão carimbar. O que a gente tem visto, de vários setores, quem está no poder, se apega a ele com unhas e dentes. Então, isso, gente, é fácil a gente falar quando a gente está fora do ambiente deles. Talvez, se a gente estivesse no ambiente deles, a gente também estivesse protegendo o nosso espaço, de quem tem empresas que trabalham com isso, ou processos adequados a isso. Mas o que a gente percebe? A legislação nunca vem primeiro do que a ruptura. A ruptura vem primeiro e a opinião pública espreme e força as leis. Muda os regulamentos. A gente vê isso no Uber, aconteceu. Você vê isso acontecendo em vários lugares do mundo com a Airbnb. Você vê isso no ambiente de VoIP, do Skype, por exemplo. Ele mudou o modelo e aí tiveram que se adequar às operadoras de telefonia. Então, primeiro vem a ruptura. Depois, os modelos são forçados a mudar. E a ruptura tem que ser muito forte para criar uma opinião pública que faça quem está confortável se mexer. Respondi? Oi, oi, Marcelo. Gente, mais uma pergunta, tá? A pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Como é que você enxerga as empresas, elas estão preparadas para um novo profissional? Ou seja, como é que é a avaliação para contratar esse novo profissional para exercer essas novas funções? Porque hoje a gente contrata engenheiro ou especialista em TI. Mas não é só isso. A gente tem muito mais coisas. Como é que o Brasil está preparado para isso? As empresas não estão preparadas ainda. Porque elas têm que... Elas não lidam bem com aquela questão do horizontal e vertical. Elas se confundem ainda, batem cabeça com isso. Quando você é muito pequeno, tipo uma startup, você é horizontal por natureza, né? Mas quando você começa a crescer, você começa a criar fórmulas de ter controle. E você precisa desses controles para direcionar a empresa para o caminho que os fundadores querem. Porque não é uma ONG, né? Uma empresa. Tem o viso lucro. Esse equilíbrio que é o difícil. Então, você vê, por exemplo, alguns movimentos de tentativas. Eu vejo algumas empresas grandes criando alguns espaços de... Usando modelos de squads, né? São times autônomos que têm autonomia para resolver os problemas. Com profissionais multidisciplinares trabalhando neles. Mas você vê a outra área, na mesma empresa, trabalhando na forma antiga. Então, eu acho que as empresas não encontraram a fórmula adequada. E eu vou te falar, não existe uma fórmula para todas. Cada uma vai ter que encontrar o seu espaço de evolução. E aí o tempo é experimentar o mais rápido possível, aprender com esses erros. O mais rápido possível e aplicar as coisas que dão certo o mais rápido possível. Agilidade. Qualidade com agilidade. Não tem para onde correr. Ok. Gente, eu estou por aqui ainda. Quem quiser conversar, estou à disposição. Valeu, muito obrigado. 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 Obrigado.